Música Vem, mostrou, o monstro chegou, o monstro chegou Vem, mostrou, o monstro chegou, o monstro chegou Me respeita carai, não tô aqui brincando, não atrapalha o meu treino se você não tá treinando Eu vivo tipo monstro, pra mim não tem barreira, se eu fui feito pra essa porra Então que ela seja bem feita pra chegar onde cheguei, me dediquei Feito louco, hoje eu me realizei, mas amanhã eu quero o dobro Não quero aquela vida sedentária e ser raquítico, rotina que não para à toa Mil seguindo o ritmo, boa alimentação, suplemento, trabalho, foco, determinação E o que mais for necessário, na roda dos otários, mal falado, mal veneno Ficam de olho no meu braço, quando eu tô no aquecimento O frango fica se doendo, que se foda, eu não ligo O que eles sobem no leg, eu faço série no supino Pranguinho, então não fode quando eu tô na academia Que isso é muito mais que um hobby, é um estilo de vida Vem, mostrou, o monstro chegou, o monstro chegou Vem, mostrou, o monstro chegou, o monstro chegou Tô seguindo meu sonho, a minha meta é cabulosa A blusa já não tá passando, eu quero é não passar na porta A maioria fala que isso é um exagero Mas eu tenho que estar bem quando me olho no espelho Tem gente que aprecia e tem gente que critica Mas tô pouco me fodendo pra quem fala da minha vida Falou a patricinha que me chama de gostoso Quando me topa na rua é a primeira a olhar Molha toda a calcinha só dela me ver andar Chega junto das amiga pra falar que pegaria Me nascinha só mais uma na minha fila das periga Marrento eu sou mesmo, eu tenho que admitir Fico furioso se alguém está acima de mim Mas nem é questão de ego, não contento em ser o foda A rotina que eu levo é pra deixar o nome na história Frango, então não fode quando eu tô na academia Que isso é muito mais que um hobby, é um estilo de vida Vem, mostrou, o monstro chegou, o monstro chegou 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 O outro mano na rua chega e me pergunta Qual é, Pacheco? Como é que tu faz rap, mano? Me ensina aí, cara, não tem segredo Pô, cara, como é que não tem segredo? Eu falo um yak e já faz Yak? Que besteira é essa? Então se liga Eu tô amando os ferros Eu tô amando os ferros Sem papo de lero, lero Sério, elas vêm dizendo te quero Eu tô amando os ferros Sem papo de lero, lero Sério, elas vêm dizendo te quero Eu vou me esculpindo Como uma obra de arte As mulheres me chamando Me sinto Charlie, Charlie Desde quando comecei a treinar Nunca mais quis parar o braço Só queria crescer Minas se envolvem, moram a invejar Peraí, quem é você? Eles vêm me falando E pra cheque tu tá muito estranho Calma aí, meu mano Calma aí, meu mano Calma aí, meu mano O desejo é meu Então eu vou correr Tu nem aí pro que tu vai dizer Ok Na minha life eu sorri A camisa aperta E eles me chamam de gay A mina deles me dando bola Eles não sabem Mas disso eu sei Ok Pergunte ao meu sensei Deus Eu tô amando os ferros Eu tô amando os ferros Sem papo de lero, lero Sério, elas vêm dizendo te quero Eu tô amando os ferros Eu tô amando os ferros Sem papo de lero, lero Sério, elas vêm dizendo te quero Mas nele não reagem Estão sempre mortas O braço tá giga Não consigo mais encostar Nas minhas costas Minas dizendo nós Mas continuo não andando bola Não cola Não marola Deixa elas comerem na minha sola No treino de perna No ouvido boto rap A perna tá tão giga Que qualquer calça na minha perna Vira leque Espere Por que aquela mina Que não me queria hoje me quer Será que é? Porque agora eu tô shipado Yeah Fazendo ele de altérios Hoje são da minha família Convivendo com eles duas horas do meu dia a dia O ship tá foda Cresce Onde não tem músculo Rima e treinar Farei até o dia do meu túmulo Eu tô amando os ferros Eu tô amando os ferros Sem papo de lero, lero Sério, elas vêm dizendo te quero Eu tô amando os ferros Eu tô amando os ferros Eu tô amando os ferros Sem papo de lero, lero Sério, elas vêm dizendo te quero Ey Fique pra Shack Fique pra Shack Salve Põe aí pra mim, tá ligado aquela parada de mudar o tom, então põe aí, põe aí, põe aí pra mim, pra tá ligado fazer a intro Tu acha que é fácil viver a minha vida, tu acha que é fácil fazer o que eu faço, tu acha, tu acha mesmo Eu me dediquei demais e hoje virei monstro, eu tô monstro, pronto pra esmagar Eu tô monstro, monstro, chegamo pra dominar Foca, mas não sufoca, sou marumbeiro louco, antes eu era magrelo e hoje eu virei um monstro Eu tô monstrão Respeita pra quem tem, é bom e preserva os dentes, eu me inteligente, dando pane inatamente Te liga então, cheguei pesadão, tomando essa porra de assalto, fazendo o pacto eterno, casanilha Essa é minha vida, dieta e dieta, hum, shape de atleta, essa é a meta Crescer, crescer até estourar, cansei de ser magre, hum, decidi mudar a minha vida Tenho suor em tudo que eu faço, o otário já fica puto, eu não te escuto, aqui do alto, ou paco, talvez, não sei Graça é minha ex, ex e a ex, página virada, cresça a mente, tá a acontecer, tenta evoluir Eu faço porque eu amo e amo esse esporte, não é só de way, que vive animal de grande porte Não tem criticar, não vive, minha vida não tá na minha pele, não sei de que eu sinto, não vivo e que eu vivo Dedico minha vida e faço o melhor Eu tô monstrão Pronto pra esmagar Eu tô monstrão Chegamos pra dominar Foca, mas não sufoca, sou marambeiro louco Antes eu era magrelo e hoje eu virei um monstro Eu tô monstrão Eu tô monstrão Não é pra fraco, o som é pra forte Tem que ser foda, viver do esporte Essa regrada, veneno, bateram Treinando e fúria com sangue correndo Focado no shape, no que eu desejo Usando anilha com barra e brilho Seu fone de ouvido é mó disposição Fechado comigo, com o calo nas mãos Dos filha da puta invejoso, então Não ligo pra ele, bando de cuzão Eu não ligo pra você Quero mais, é que se foda Invisto no sucesso Eu não tô aqui à toa Se não gosta, então se fode Fecho pro seu arrombado Pra quem desejar meu mal Nunca fica do meu lado A receita é uma só Entra lá e faz o teu Mas se tu não é capaz Então não caga no meu Som sinistro em JP reunião Doutor Paz Sucesso A união formou pa Tá legal E aí como é que faz? Mostra peixe Eu tô Eu tô monstrão Eu sei que tô Pronto pra esmagar Eu tô monstrão Eu sei que tô Chegamo pra dominar Foca Foca, mas não sufoca Sou marombeiro louco Joe Antes eu era magrelo E hoje eu virei monstro Eu tô monstrão Tudo que eu faço bro É da minha vontade Não vou mudar meu jeito Isso não tem necessidade Sou marombeiro louco Joe e é mó disposição Com veneno ou sem veneno Sei que vou virar monstrão Não tenho muita grana Pra fazer tudo direito Mas evolução foi louca Me tornando bem suspeito Que se dane a falsidade Essa merda eu descarto Pra tu que desacreditou Eu não te ouço aqui do alto Geral fala mal de mim Mas isso só traz incentivo Tô ligado que meus sonhos Nunca saem do teu ouvido Se eu nunca te agradar Eu nunca vou pedir desculpa Se tu falar mal de mim Torça pra que eu não descubra Geral quer te ver no chão Mas não dá nada não Doutor MC Tamo junto irmão As vezes pensando em desistir Mas só as vezes Tamo junto Digo Menezes Eu tô monstrão Pronto pra esmagar Eu tô monstrão Chegamo pra dominar Foca mas não sufoca Sou marombeiro louco Antes eu era magrelo Antes eu era magrelo Acordo cedo pra mais uma batalha Ponho o robot no pé e pego minha regata Já não tá mais apertada, tá cravada Quando me olho no espelho sei que ninguém mais me para Hoje eu vou treinar, hoje eu vou fibrar Guerreando contra a vida eu sempre vou estar Muitos irão falar só pra te diminuir Cabia você ouvir palavras eu continuo a seguir Muitos falham por não acreditar Eu não falho porque não deixo de sonhar Levanto meus pesos e deixo eles me julgar Tudo pra um dia me vir fraquejar Só vão achar Para os que não acreditam em mim só lamento Minhas palavras são minardes Vocês são levadas ao vento Eles irão interrogar Cada passo que você vai dar Mas ninguém se tira O sabato que você vai causar Muitos fogem da realidade Porque ela é duradoura Eu encaro essa porra Mano a mano uma luta Tudo na vida é uma luta truta Teu sonho não se calcula Meu suor é incontável Como gota de uma chuva Espelho espelho meu Espelho espelho meu Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Espelho espelho meu Espelho espelho meu Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Espelho espelho meu Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Eu olho pro espelho Vejo minha imagem Meus músculos cresceram Até parece que é miragem Chegar aqui foi fácil Tu tá de sacanagem Foram treinos incansáveis Foca e força de vontade Verdade Moleque sai do prejuízo Treinar pesado Aplico mas não perco o juízo Eu tô correndo Pro sonho sei Do meu compromisso eu virei touro Deixei pra trás a imagem de grilo Eu vou crescer mais Eu sei que sou capaz Capaz de fazer tudo que eu quiser E muito mais eu quero mais da vida Sei que você também Papai Noel no bolso no quilo Me mantenha com mais de cem Sem problemas também Sem problemas com ninguém Academia Tranquiliza Me motive Deixa zen Academia Mulherada Eu tô montando meu harém Vem que vem Vem que tem É questão de fisicar Minha vida é treinar De levantar os ferros de sul Eu nunca vou parar É papo reto mano Vou te falar qual é Na física tinham que ensinar Que o corpo sarado é imã de mulher Espelho espelho meu Espelho espelho meu Espelho espelho meu Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Espelho espelho meu Espelho espelho meu Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Espelho espelho meu Não Espelho espelho meu Não Espelho espelho meu Existe alguém maior que eu? Não Ei Claro que não Espelho espelho meu Não existe alguém, ninguém Ninguém Doutor da mutação Vai te auto-aplicar Conhecimentos e verdades Burro que não quer enxergar Doutor da mutação Vai te auto-aplicar Conhecimentos e verdades Burro que não quer enxergar Não chega nem perto, nem toca em mim Acumulando ódio, desconto, nadinha Eu ando sozinho, blindado por dentro e por fora Seguindo o meu caminho Espiro bem fundo, mantém a conduta Magia de glória, magia de luta A soja brilhou, prepara a marmilla Vídeo ou do ovo, não para, respira Essa é minha vida, tô atrás do meu sonho Cada dia é mais perto, mas ainda é pouco Eu sou um monstro Seu pesadelo, te dou conselho Entra nesse mundo Vira mutante Para tudo Sente o movimento É nóis na vida É brincadeira do moço As moletas russa são contra e seringa Pega e aplica Vai sem medo Depois de um tempo Você vira seu pesadelo Quem diria o moleque cresceu Deixa minha vida aqui dela Cuido eu Tentar de novo Se fracassar Faz parte do meu esporte Não pode falhar Sem falha no jogo Ficando em pé Mente e corpo Mantendo a fé Meu shape tá grande Virando mutante Eu vou avante Não posso parar Não vou desse gosto Não vou fracassar Chega no sinistro Pega a visão De ano em ano Virei monstro É uma aberração Me apresento Doutor da mutação Doutor da mutação Produtos radioativos Altamente perigosos Por dentro Fico estrudindo Deixa eu passar Dois salta gigante Parece que vou voar Sem piedade Não tenho pena Sai da minha frente Eu passo por cima Esse é o clima na academia Quanto mais eu treino Mais hipertrofia Se torna instigante A mente vicia Vou até a falha É assim todo dia Estampo no espelho Minha agonia Você tem que buscar Todos os dias dentro de você Não dependa de ninguém Não deixe a sua carreira Na mão de terceiros Segundos e quartos Você é o primeiro E o único Responsável Por ter fracasso Por ter sucesso Amanheço disposto A cumprir minha missão Rodina aqui pra ser levada Requer fé e dedicação Por isso antes do início Eu peço a Deus Minha proteção Ajoelho aos pés da cama E faço minha oração Não é fácil chegar onde quero Mas nessa batalha Estou acompanhado Que são pessoas Conspirando contra Essa força divina Não sai do meu lado Se tenho a luz Estou determinado Eu sei que um dia Eu vou chegar lá E se por obstáculos Eu vou derrubado A mão do Senhor Vem pra me levantar A cada noite Um sono pesado Acordo animado Pra atividade Pois sei que não existe No mundo um pré-treino Que vai me dar Carre força De vontade de evoluir Ser melhor do que ontem É um dia perdido Se não estou a fim Porque a fonte da força Do meu dia a dia É encontrada apenas Por dentro de mim Por isso que levo a sério Pois o que eu quero Está em minhas mãos Por isso não bebo Não fumo Só uso a minha suplementação Nos treinos Eu busco meu sonho Na vida maromba Eu entrei pra trincar Se estou nesse mundo É pra me dedicar Só tirando minha vida É que vai me tirar Vai maromba Vai, vai maromba Segue pesado Que eu sei que você chega lá Vai maromba Vai, vai maromba Confiei de parceiro Não deixe de acreditar Vai maromba Vai, vai maromba Dê o melhor em sua rotina E mantenha calma Vai maromba Vai, vai maromba Franco é só no tamanho Atitude de homem gigante na alma Supera os seus limites E atinge os seus objetivos Quando você supera o teu limite matemático Você passa por um monte de coisa Até chegar no teu limite Aquela silência do olho Eu vou sair daqui Pra fiar um lugar Eu posso Eu tenho braços, saúde e pernas E meus movimentos Eu vim pra lutar A vontade é imensa Vou me superar Estourar meus limites E me dedicar Acabou o treino E vem a questão Irmão Será que eu treinei direito? As dores respondem melhor que ninguém Se elas aparecerem Eu fiz bom, aproveito Tem gente que não leva a sério E quer resultados Da noite pro dia Tá achando que vai ganhar algo Só porque frequenta a academia Pagando maromba Achando que é forte Não entende a filosofia Então eu te explico Se tu não sabia Sem dores, sem ganhos Sem hipertrofia Não adianta chacoalhar Seu shake na frente dos outros Só pra se mostrar Tu veio pra pagar de pose Ou pra realmente se realizar Abaixa a cabeça Esquece as pessoas Indaga esse celular Uns vem a passeio Outros pra conversar Eu tenho energia E vi pra gastar Porra Vai maromba Vai vai maromba Segue pesado que eu sei que você chega lá Vai maromba Vai vai maromba Confiei de parceiro Não deixe de acreditar Vai maromba Vai vai maromba Dê o melhor em sua rotina E mantenha calma Vai maromba Vai vai maromba Proque é só do tamanho Atitude de homem gigante na alma Desiste de bom Desiste de bom Você pode muito mais do que você imagina Busque o seu limite Seja algo que você nunca acabou Pode ser desculpa de luz Jamais sorte que você não pode Não se assurte com meu jeito Meio ignorante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Desculpa pelo peso Meio arrogante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Não se assurte com meu jeito Meio ignorante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Desculpa pelo peso Meio arrogante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Dentro da academia Você vê o que eu faço Eu já tô cansado de quebrar cabo de aço Músculo saltado Tamo no nível mais alto Todo mundo olha a gente Academia em colapso Parentesco com cavalo Nem tente passar por cima Hormônio do melhor Não compro nada da China A poção do crescimento Tá aqui na minha mão Mais tarde vai pro meu corpo E depois tô inchadão Não se assuste com meu jeito Meio ignorante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Desculpa pelo peso Meio arrogante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Não se assuste com meu jeito Meio ignorante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Desculpa pelo peso Meio arrogante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante As veia ficando verde Mostra pra que eu vim O meu jeito se transforma Espírito de Hulk Garota safada Com esse olhar sensual Eu sei o que tá querendo É cair no meu pau Os gritos são internos E descontados no exercício Centrado no objetivo Desde o início Brincadeira é só lá fora Aqui dentro é outra coisa Então cala a boca E se concentra nessa porra Não se assuste com meu jeito Meio ignorante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Desculpa pelo peso Meio arrogante Na hora de puxar ferro Vem o instinto de mutante Vejo na estante O brilho estonteante É algo precioso Parecendo um diamante Segredos escondidos Por vários motivos É melhor manter Isso no sigilo Dentro da seringa A solução dos deuses Acho que o milagre Não funciona às vezes Dizendo que essa porra É apologia E não pensam em viver Um pouco do dia a dia Enorme Eles dizem que é A minha sorte Objetivo é monster maior Que o megazorte Sonho algum dia Poder viver do esporte Nem que se aproxime O dia da minha morte Toda ação Tem sua reação Então já que é assim Foda-se o padrão Tu não paga as minhas contas Muito menos meus buchão Prevejo suicídios No mês de fevereiro Ginásio lotado Parecendo um galinheiro Querendo em três meses Que eu ganhei o ano inteiro Regata PP Se achando um marombeiro Pergunta qual o segredo Falando que quer crescer Que vai jogar uma trembo Pra poder desenvolver Por isso que o esporte Nunca vai pra frente É tanto imbecil que acaba Queimando a gente Adivinha que voltou Natan Da que padrão Eu não preciso disso Maromba é minha vida Fica grande é o compromisso Hoje eu sou patrão Essas vagabas tão me olhando Vejo desejo nos olhos Até as casadas me encarando Antissocial Os meus segredos Ninguém sabe Apareceu tanta mulher Que parece um shake árabe Dores e consequências Lembranças do passado Músculo fadigado Mas eu já tô preparado Vejo muito cara Que critica marombeiro Mas esse mesmo cara Já tentou desistir cedo Não tenho medo Do que possa acontecer Eu injeto no meu quarto E você vai perceber Não precisa saber A dor que eu tô sentindo Minha felicidade é ver O shape evoluindo Tô maior valor A quem vive desse esporte Eu tô buscando E só o que me para É a morte Frio e calculista Sem dor eu nunca mudaria Desde o começo Eu sei Que ninguém não me ajudaria Então sigo sozinho Ostentando me amarra Enquanto você desiste Estarei lá Erguendo a farra Pensa que parou Meu estilo é esse Frango vê se me esquece Quero ficar gigante Deixar de ser um moleque Minha luta é constante Então vê se não se mete O chapéu tá no sangue Você que não entende Posso não ser perfeito Rendendo os meus limites Posso ter meus defeitos Mas te faço um convite De entrar no meu mundo E ver Como é de fato Assim para de mostejar E de encher O meu saco Substâncias que eu uso Um pouco de sacrifício Junto com determinação Foco o corpo esculpindo A meta é uma só Deu o shape Deu o grande Deixa de ser Moleque seco Mudar esse semblante Com o espírito de ogro A luta é diária Só quem vive sabe Como o monstro rala É treino e dieta Todo santo dia O corpo se destrói E se constrói as fibras Não vai Mais uma Que essa porra continua Pegue esse peso Vai a luta É só sua O lado bom já disse tudo Aproveita seu medinha Se não aguenta Mete o pé Vinha na punta Mariquinha Ciborgue Dia cinzento Buscando argumento Pra atos violentos Explosor de momento Fúria, ardúria Atrás de luxúria Esquecer da armadura A ferida não cura Me põe a um encalço Na busca de algo Mas esse meu passo Dos sonhos que galvo Parece um atraso Então me desfaço Daquilo que um dia Habita o meu ser Mas sigo atento Pois nesse momento O ódio eu acerto No meu pensamento E o meu argumento É o meu proceder A sigla do mal Me fez imortal Um corpo de um deus Sobrenatural Nunca fui normal Muito menos igual Aqueles que falam Que sou anormal Usa o anabal Pois eu sei o que faço E não tô ligando Para o seu fracasso Minha mente é de ogro E o shape também Eu busco meu logo E meu corpo provém Pois sou muito mais Do que você pensa Se meu corpo aguenta Busco a recompensa E com a sigla do mal Já manda real Não tenho frescura De ser natural Injeto mesmo A sigla do mal Não tenho frescura De ser natural Injeto mesmo Uma sigla do mal A sigla do mal A sigla do mal A sigla do mal A sigla do mal Sente esse peso Sente esse peso Peso pesadão Sobe essa porra Aguenta Sente a pressão A tropa tá formada E o ferro me acalma Pra esse esporte Vem de minha alma Sente esse peso Peso pesadão Sobe essa porra Aguenta Sente essa pressão A tropa tá formada E o ferro me acalma Pra esse esporte Vem de minha alma Rede focada total por cento Onde meu corpo tem veneno Se acha pequeno Então vai treinar Com o que eu quero Eu não posso parar Dieta, dieta em dia Dieta, dieta em dia Combinação perfeita O homem é academia É terapia Meu descanso Me renova Cada dia Lá dentro A tua alma Volta nova Tu sabe disso Não vive isso Erga essa cabeça E mostra o seu compromisso Compromisso Contigo mesmo Mata no peito A responsa dos venenos Monstro dedicado Monstro de rua Só falo a verdade Mídia aqui Não censura A verdade é nua e crua Só falo a verdade Pra Deus tu pede bênção E pra mim tu pede piedade Dando meu suor Dando meu suor Meu mic é minha voz Eu atiro aqui sem dó Maluco tá doido Pé treino bateu Aquele magrelo venceu Puxando meu ferro Ele modela Shape responsa Natura sequela Sai da minha frente Deixa eu treinar Mente focada Não posso falhar Peito tá cheio Metralho também Te tiro certeiro Meu mic tá quente Dinossauro maluco Tirando o caminho Com a cabeça abaixo Estou ando sozinho Paciência tá pouco Então sai da minha frente Se vacilar é anilha no sol Pé ciso de mim Não mais de ninguém Cabeça erguida É isso meu bem Cabeça erguida Mantendo a conduta Não dou moral Pra esses filhos da rapa Pegado nos ferros É isso que eu vivo Os graves da bicha Me dão incentivo Quando a barra desce Esmagando meu peito Essa porra vai voltar De qualquer jeito As puta elogia Eu não dou atenção Coração gelado Sem compaixão Treino e dieta É isso que eu vivo O shot das drogas Me dão incentivo LSD Isso eu deixo pra você Minha droga é mais nociva Ela que me faz crescer Diz que eu sou broxa Porque eu tomo bomba Mas tua mina Chupa o local E com tamanho Se assombra Sente esse peso Peso pesadão Sobe essa porra Aguenta Sente a pressão A troca tá formada E o ferro me acalma Shape tá maneiro Liberdade Sem camisa Traz pra cá A vitamina Imunidade Tá lá em cima Ainda mais de invejoso Aproveita que eu tô novo Vou catar essas minas Antes de virar o ano novo Treino pra caralho mano Deixa eu treinar de novo Deixa eu treinar pesado Hoje o treino tá gostoso Hoje eu vou rasgar camisa Braço já tá latejando Não me atrapalha frango Hoje eu tô atropelando Apliquei os meus venenos Hoje não vai ter neurose Foda-se que tá chovendo Foda-se se tô com tosse Eu não fico mais doente Tenho minhas vitaminas Treino é minha terapia E peso é minha medicina Agora eu vou treinar Agora eu vou crescer Eu vou puxar E o meu corpo vai desenvolver Não tenho medo de nada Não tenho medo do escuro Só sei que fica grande Esse é o meu futuro Agora eu vou treinar Agora eu vou crescer Eu vou puxar E o meu corpo vai desenvolver Não tenho medo de nada Não tenho medo do escuro Só sei que fica grande Esse é o meu futuro Vamos esmagar as fibras, vamos comemorar o meu co-bebidas Tomei meu lixino da vida, vamos pegar essas minas Vamos chutar essa vadias, agora treinar já tô no clima Nós estamos por cima, já tô na onda, Gabriel Medina No começo foi difícil, nunca fraquejei, sempre dediquei Só que derramei, obstáculos brulei, eu chique fiquei Hoje alguns me consagram como rei Eu nunca vou parar, eu nunca vou parar Mas sempre é que sempre vou acampar, hoje eu vou esmagar Vou treinar, agora eu vou treinar Agora eu vou crescer, eu vou puxar e o meu corpo vai desenvolver Não tenho medo de nada, não tenho medo do escuro Só sei que fica grande, esse é o meu futuro Agora eu vou treinar, agora eu vou crescer Eu vou puxar e o meu corpo vai desenvolver Não tenho medo de nada, não tenho medo do escuro Só sei que fica grande, esse é o meu futuro E eles querem vir falar de mim Não dou moral, sempre age assim Quanto mais eles falam, mais eu aumento Eu daria giga se inveja fosse suplemento Mas tudo bem, deixo isso em vão Mas tudo bem, mantenho a minha dedicação Mas tudo bem, vadia não me liga não Mas tudo bem, o pub é a minha perfeição Monstro fardada de pele humana, me sinto extraterrestre Cada vez que me olho no espelho, toda vez me assusto Porque o músculo cresce A pele parece que não embelece Criticava, trincava, elas me acham saca Yeah, elas me acham saca Elas me acham saca Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!